Vejam aí o ponteiro direito estregou bem a Paulo César recebeu de volta o Zico, outra vez o Paulo César que combinação bonita que é o nosso Pérez na colada vamos ver o Zico houve invasão é gol, é jogo houve invasão, é gol, é jogo o Zico teria que mandar repetir essa conversa, os senhores viram quantos jogadores entraram na área e a regra é muito clara a respeito quando há invasão Obrigado.